Gestos, beleza? E eu quero fazer essa homenagem aí pras crianças, beleza, criançada? Aos olhos de muitos adultos é esquisito isso aqui, mas eu sei que aos olhos de vocês, tá ligado? É outra fita, tá bom? Aí, houve um evento lá na Zona Oeste, lá, infelizmente, vocês devem ter visto isso pra televisão, né? Que foi um evento parecido com outros, mas infelizmente, uma criança que morreu, ficar sabendo disso, né? Que arrancaram os olhos dela e tal. E é isso. Você tem orado pelas crianças? Você tem orado pelo seu filho? Daí, na volta da escola. Mas aí, Fabinho, meu filho vai de boa escolar. E daí? O perigo, mano, ele tá em tudo que é lugar. Se eu e você não estiverem, mano, intercedendo, beleza? Você tem coragem de fazer oração pelas crianças? Se tiver, coloca a mão no seu coração assim, ó. E ora comigo assim, ó. Senhor Jesus, Deus, eu te peço, ó Pai. Deus, eu te peço pelas crianças do Senhor, que eu nem conheço, não são filhos meus, não são sobrinhos, mas eu quero pedir a Ti, ó Pai, sobre essas crianças, sobre as crianças do nosso Brasil, do nosso mundo, Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que a cada dez minutos, a cada uma hora, Senhor, uma criança é violentada, Senhor. Mas pedimos a Ti, Deus, a Tua graça, ó Pai, sobre as crianças, Senhor, porque elas são o nosso futuro, é o futuro do nosso Brasil. Amém? Mas que tá, só um cara falho, mas aí, que acredito em Deus, beleza? É por isso que eu quero declarar com vocês que Jesus me ama, Ele te ama também. Ele trabalha pra aqueles, tu, tá aí? Que querem fazer o bem. Vem com nós, de mim, irmão. Diz! Tá quente esse macacão aqui, meu parceiro. Ah! Mas é nós que tá aí, pela alegria das crianças. Ah! Nós faz qualquer coisa. Diz! Eu quero ouvir, ó. Jesus te ama, irmão. Ele te ama também, ele trabalha pra aqueles que querem fazer o bem. Ele te ama, e por ti se entregou, mostrou a sua glória e também o seu amor. Na cruz do Calvário, o nome mesmo carregou, uma coroa de espinhos que o machucou. Mas apesar de tudo isso, ele suportou. E no terceiro dia, ele ressuscitou. Toda honra, toda glória, seja dado ao meu Senhor. Que mesmo sendo rei, se esvaziou. Quarenta dias no deserto, ele se consagrou. Por onde ele passava, mostrava o seu amor. Parado, estando igual os anjos e rio, safado e arte. Se eu não tiver o tanto amor, tudo isso nada vale. Lave o seu próximo e ajude a teu irmão. Tenha força alcançado e pegue essa pação. Creia que você é no teu mundo, segue bom. Descruze os seus braços, não fique parado, não. Temos que resgatar os que estão na perdição. Então pare, pense. Escute esse repéu. Jesus me ama, ele te ama também. Trabalha pra aqueles que querem fazer o bem. Vira o bem. Você pede o calmo? Não, mas é só isso. E como vai se diz? Jesus me ama, ele te ama também. Trabalha pra aqueles que querem fazer o bem. Jesus me ama, ele te ama também. Ele trabalha pra aqueles que querem fazer o bem. Jesus me ama, ele te ama também. Trabalha pra aqueles que querem fazer o bem. O meu é um churá, a raiz é da vida. O único dívida de ser roubado por ti e a sua boca. Tem poder na oração. Então come, ó Deus da opção. Dessa passada, eu te vejo um pouco de inovação. Ore um pouco mais e não desista da missão. Você pode estar querido, mas não está no meu rão. A alegria quando pode ter é perseguida. Pois é que ele que nada faz, até pouco e só pritica. Seja uma árvore que dê muitos pro Senhor. Ora que dos seus carros reão dá frutos de amor. É na sua perseverança que você mostra o seu valor. Então siga o exemplo do nosso rei, o Salvador. Mesmo estando ferido, ele nos perdoa. Pai nos perdoa, pois não sabe o que fazem. No coração do homem, felizmente há muita vontade. Infelizmente há muita vontade. Infelizmente há muita vontade. Aí meu parceiro, o final é sempre a mãe que chora na casa. Só o Senhor vem com luz. E de outras trevas, eu hoje vivo na luz. Eu sei quem está pensando que ninguém te ama. Sobe seu joelho, abre a sua boca e clama. Depois vai falar o que o feio fez por você. Através da sua vida muitos vão olhar e ver. Que o Deus do céu, Ele é santo e tem poder. Jesus te ama, Ele me ama também. Trabalha pra aqueles que querem fazer o bem. Jesus te ama, Ele te ama também. Ele trabalha pra aqueles que querem fazer o bem. Ele trabalha por ti, irmão. Ele trabalha por mim. Nós que tá, Senhor. Tamo junto e misturado aí de livre língua. Nós que tá. Aí!